Música Nós tivemos aí na última quarta-feira, dia 11, mais uma etapa, uma das etapas de conclusão do processo da participação popular, onde ali em São Sebastião do Caí, na Universidade de Caxias, nós reunimos os delegados, os comudes e outras lideranças da região para a gente, então, fazer uma avaliação e dar a conhecer, então, os números de todo esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos meses, discutindo, preparando, elaborando demandas e, por fim, na última semana, fazendo a consulta popular. A gente celebrou, assim, que nós tivemos aí 1.549 pessoas que participaram das assembleias municipais. Então, houve um crescimento de participação em relação ao ano passado e isso se refletiu também na votação da consulta popular. No Vale do Caí, ao todo, 21.316 pessoas, então, ou via internet ou na urna presencialmente, né, deram a sua opinião, elegeram as demandas que também, nesta quarta-feira, no Fórum de Delegados, nós conseguimos também passar a informação para os delegados, depois de feito todos os escrutínios, né. Então, os municípios ficaram sabendo qual é o valor que terão para atendimento das suas demandas. Esse valor, ele oscila de acordo com a participação de cada município. Então, a gente tem município que recebeu 92 mil, tem município que recebeu 358 mil. Então, esse dado foi, então, também explicado para os delegados, porque eles têm agora também a missão, o compromisso de se reunir nas suas cidades e encaminhar agora para o governo do Estado exatamente o que eles querem fazer com aquele recurso, né, dentro daquilo que a Assembleia Municipal demandou e o que constava, então, na cédula. Também a gente olhou o resultado da votação em nível regional, que apontou que duas áreas foram, então, contempladas. A área da segurança, com 900 mil reais, e a área da saúde, onde tem, então, mais de 600 mil para investimento em equipamentos e ampliação de hospitais regionais e 50 mil para a escola de enfermagem. Então, ficou, assim, um encontro bastante festivo, até, né, porque é a finalização de um trabalho que foi feito com muita dedicação, com muito envolvimento, e agora a gente, então, está na fase de organizar as demandas para encaminhar para o governo do Estado, que, então, vai incluí-las no orçamento de 2015. Nós tivemos um aumento de 8% a 9% na participação, né, é um resultado, um resultado bom, né, nós tivemos, aí, algumas adversidades, aí, no período, nós tivemos municípios em plena realização de festa, né, então, isso tudo desmobiliza um pouco, aí, as lideranças que estão imbuídas do processo. O processo foi antecipado por conta da Copa do Mundo, por conta das eleições, então, também deu menos tempo de mobilização, usou-se uma metodologia um pouco diferente, né, no sentido de colocar recursos diretamente para os municípios e obtivemos, então, esse aumento que, a cada ano, é um aumento percentual, né, de participação. É claro que nós gostaríamos que fosse bem maior a participação, porque é uma oportunidade importante que o governo abre para as pessoas discutir, votar e decidir, né, mas a cidadania, ela vai se construindo aos poucos, né, hoje nós temos os resultados aparecendo e acreditamos, assim, que, à medida que as pessoas enxergam o resultado da sua intervenção, da sua opinião, né, o seu voto direcionando o recurso para onde elas acham importante, a tendência é que esse processo vá aumentando e mais pessoas participam.